Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Neste sábado, dia 11 de maio, o Bernardo Souza trabalhou como repórter no Rally e mostrou os bastidores de gravação. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. Bom dia, hoje estamos aqui para fazer aqui umas pequenas inscrições durante o Rally e algumas peças. Mas, se me encontrares durante o dia, vou ter umas surpresas para te dar, portanto, fica até. Bom dia, todos nós estamos aqui no stage de Amaranth, onde tudo vai acontecer. Porque é uma longa stage, difícil, rápido, lento, mas para o primeiro passo vai ser realmente, realmente difícil. Bom, só o desafio agora, estamos aqui de cima, uma bala, ali tudo de Malta, o Rally, os troços estão ali em baixo. E vamos agora a um famoso tanque onde a Malta vai dar um... um mergulho. Pronto, vocês já vão ver aí no site, nas páginas do RRC. Até já. Malta, para vocês perceberem o que é que é os Rallys em Portugal, tendas, piscina. Esta malta está aqui desde quinta-feira, à noite. O Rally passa hoje, sábado. Portanto, vejam o que é que é a mesma paixão pelos automóvores. E a piscina, Zinha, e o Trouxe passa aqui. O tempo de tomar a passar aí são mais difíceis, mas... Hoje em dia estão me buscando, deixam me prove. E aí, o Tiquinho que diz que, o Outro Opa! E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal. E aí